Mas o que eu tenho a aconselhar-vos é a mesma coisa que a nós, é que vocês têm que se reinventar com as tecnologias. Porque verdadeiramente também, neste momento, vocês acabavam o curso e iam trabalhar para um jornal, vocês agora podem ter um jornal, podem ter um blog, podem ter um podcast, podem ter essas coisas todas. E se conseguirem que aquilo seja suficientemente interessante, cativante, e se conseguirem ter aquilo no circuito certo do splash, portanto do viral, vocês conseguem ter um emprego em casa sem precisar de aturar os fulanos do jornal. E nós temos que nos reinventar para esta mudança e para usufruir dela. Isto não tem retorno. E portanto eu também estou muito curiosa de ver, porque realmente é verdade que eu não tenho muita paciência para ir. Não tenho paciência, não tenho óbito, não tenho a rotina de estar a ouvir essas coisinhas todas das entrevistas, eu não sei fazer esse percurso. Está a ver, assim como nós, que há coisas que sabemos, sabemos mais ou menos como é que sabe se vai ver um filme que é interessante ou não. Se calhar nem sabe explicar, mas se eu lhe perguntar consegue pensar duas ou três coisas e dar-nos uns guiões, não é? Mas nós temos essa ideia, que os filmes que queremos ver e que não queremos, os livros que compramos e que não compramos, os jornais que nos interessam ler ou não, não é? Portanto, eu não tenho o guião de como é que eu vou à procura da informação desses fazedores de opinião, porque não sei deles e não sei os nomes e se calhar ainda não me consegui motivar para isso, porque ainda estou com outros problemas que são mais urgentes na minha rotina. Mas eu estou a ficar com curiosidade, ou seja, digamos que cada vez mais essa emergência que é por onde é que circula a informação dos influenciadores me aparece como uma evidência que eu tenho que me preocupar o mais depressa possível, não é? Portanto, há coisas que a gente já tem. Eu recebo feeds de várias informações que eu nem sei como é que chegam até mim e que eu vou lendo displicentemente e depois algumas são demasiado idiotas e eu vou vendo se consigo ver um livro daquilo para não estar todo o dia a apagar coisas. E a mesma coisa com aqueles videozinhos do YouTube, com os mini-tads e mais não sei o quê. Agora, verdadeiramente, essa questão dos podcasts, por exemplo, ainda estou por ver até onde é que isso me vai levar, mas estou curiosa se está agendado para vir aí um dia destes muito breve, não é?